Hoje, vinte de agosto de 1996, essa comissão histórica do Memorial do Ministério Público irá entrevistar a figura ilustre do procurador de justiça, doutor Milton Riquelme de Macedo, que tem, na sua passagem, nesta instituição, fatores principalmente políticos de participação. Por exemplo, por três mandatos foi presidente da Associação Paranaense do Ministério Público e ocupou, como o primeiro paranaense, se não me engano, a presidência da Confederação Nacional do Ministério Público, que até então, no meu caso, veio a presidência do Conselho Constitutivo, doutor Milton também ocupou, e depois, então, agora, veio, posteriormente, a presidência da Confederação. Agora, indiscutivelmente, da sua participação intelectual, que é farta, elogiada e conhecida de todos nós. Então, para dar início a essa entrevista, vamos passar a palavra ao promotor de justiça, Marco Antônio Teixeira, que sempre, com suas indagações, enriquece as nossas ideias. Então, obrigado pela observação do presidente. Na verdade, cada uma das pessoas que passaram até hoje, dando deprimimentos, tinha uma característica popular. e isso talvez ele instiga as pessoas no outro. E, no ponto de vista do Milton Riquelme, em Braceto, eu tenho a impressão que ele tem, como uma de suas características funcionais, seguramente a mais marcante, foi ter vivido, intensa, proficuamente, talvez a quadra mais luminosa da história do Ministério Público, em uma década. Fez isso em Brasília, fez isso aqui. Já começou a fazer a associação, mas, realmente, foi em Brasília, na condução dos destinos, da distribuição, e ele se notou, como uma figura honesta, de propósito, em relação aos três, 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 quatro, profundamente ativa, em 15, três, quatro, quatro. E essa característica é que a vulta, mais que a figura do promotor, do líder, do racista, é uma coisa que não era a própria massiva. Por isso que eu começo, exatamente, pelo que me parece que é mais preponderante, e que é mais recente, mais recentemente, é que ele tem que envolver esses ativistas. E a indagação é essa, ele que sai agora, muito pouco tempo atrás, da presidência da República, sai numa época, que não é uma época fácil, uma série de questões que se expulam na vida, e uma da maior importância, para uma sobrevida, mais ou menos decente da distribuição, em vista dessa saída dele, em relação à época que ele sai daquilo, faz os grandes desafios que ele vê, que o que ele tem que superar hoje, o patrimônio brasileiro, para não perder o espaço, porque o Estado sabe lá, sabe-se lá, com quantos discursos, com quantos acreditados, o que ele tem que ser. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a esta comissão, ao seu presidente, reclaro, procurador de justiça, Milton Marcos Carias da Oliveira, ao Marco Antônio Teixeira, brilhante promotor de justiça, ao meu caro amigo, Manuel Nascimento, e os demais membros da comissão, pela oportunidade que me dão, de prestar o relato, das atividades que, até hoje, exerci no Ministério do Ministério. Gostaria de dizer, que o Dr. Carias mencionou o fato, que eu tenho exercido, bem na presidência da Associação, a presidência do Conselho Construtivo da Confederação Nacional do Ministério Público, posteriormente vivo, para a vice-presidência, e então, a presidência da confederação. E esta minha passagem, a passagem do Paraná, frente à Confederação Nacional do Ministério Público, teve seu maço inaugural, com a figura do Dr. Carias, que roubou o Ministério Público do Paraná, quando roubou a presidência do Conselho Construtivo da Confederação. De forma marcante, ele conduziu aquele órgão, que na configuração estatutária anterior, praticamente era quem comandava as reuniões colegiárias da Confederação, e juntamente com o presidente, comandava a instituição do nível nacional. Então, esta presença do Dr. Carias, dentro desse órgão, realmente abriu o caminho, abriu o espaço para que o Paraná, posteriormente, voltasse a participar daquele órgão, e posteriormente na presidência do Conselho Construtivo da Confederação. Então, gostaria de deixar registrado este par, que foi determinante na minha participação na minha primeira confederação nacional. Enquanto à pergunta formulada pelo Marco Antônio, me permite, um comentamento mais fácil, um comentamento mais fácil. O Ministério Público vive hoje, nesta quadra, enfrenta um movimento de refluxo, assim como em 86, 87, e com a Constituição de 88, o Ministério Público teve o seu grande momento, um grande salvo, consolidando tudo aquilo que pretendia, consolidando a legislação, indo, talvez, além do que já fazia, abrindo novas frentes. É evidente, e eu me recordo muito bem, que nas últimas reuniões da Constituinte, nas reuniões internas que nós fazíamos em Brasília, nós tínhamos o apoio muito grande do deputado Ibsen Vieira, e ele nos adertava, dizendo que o difícil, estava sendo difícil conquistar, mas o muito mais difícil seria manter, porque nós estávamos conquistando a lei. Porque muitos que estavam conquistando, não avaliavam o alcance daquelas conquistas que estavam sendo inseridas. Boa tarde. Desculpe, então. Muito bem. Boa tarde. Tudo bem, senhor. Boa tarde. Estão prosseguindo, eu não tinha muita paciência exata no alcance das conquistas, e a gente tem que ir para o que estávamos. Nós, que participamos do grupo de trabalho, dos casos, evidentemente, mais o que ele votava, mas o próximo Congresso, o senhor, sabia que estava votando algo como benefício no Ministério Público. E assim votava, porque esse tipo de incentivo estava, esse direito, de feitear algumas garantias, possibilidades de melhor exercer essa função, tinha credibilidade para isso. Mas não ser avaliado a ver o alcance, por ser uma matéria eminente, técnicas, jurídicas, específicas, específicas, especial, o Ministério Público, após a comunicação e a Constituição, passou a exercitar essas funções. Não da forma como nós pretendemos a elas, mas a verdade é que passou a exercitar em vários tempos. Na defesa do consumidor, defesa do Ministério, defesa da cidadania, principalmente, não do alcance, e isso passou a incomodar muita gente. Então, estávamos com nada com essa ação do Ministério Público. Conhecia mais o Ministério Público na área criminal, onde trouxe o chão natural, histórico, na área criminal. Mas, a sociedade não conhecia o Ministério Público nessas outras que eram atitudes tomadas por seus promotores, por seus membros, principalmente seus gabinete, mas de maneira informal. O Ministério Público não agia assim, e isso é que não é verdade, mas de maneira informal. Era o promotor do seu gabinete que chamavam outra parte, buscavam as cidadações, mas não tinha o respaldo melhor. Essas discussões na livre-constituição surgiram, não é? Surgiram, é verdade, dessa, 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 afirmação histórica do Ministério Público. Então, isso, o professor passou a incomodar a cidade pública. E nós passamos a sentir isso, que é veria o movimento para tentar trazer o Ministério Público para um patamar menor. enfrentamos essa corrente contrária de forma intensa do movimento de divisão constitucional de 93. ali, houve sérias movimentações no sentido de restringir as cidadas. Mas, ali, nós já bem articulados conseguimos superar aqueles movimentos. E lembro apenas para mostrar que é verdade que o processo divisional não tem resultado muito bom, mas, em algumas áreas, havia, chegou-se a ter um relatório em determinada áreas e no Ministério havia relatório. Nós conseguimos junto ao relator e à comissão que eu auxiliava a sustentar as posições atuais que se convencem alterações maiores. Apenas um episódio para demonstrar o trabalho que se fez naquela época. Houve uma ocasião em que já em uma das últimas reuniões um deputado do Rio de Janeiro que se criou o Valdo Barbosa que se viu atingido pela ação do Ministério do Público lá no Rio de Janeiro. Se todos se recordam com o doutor Vizcaia na repressão do João Luiz que ganhou notoriedade. líder do PDT líder do PDT só para sentir a repressão do governo. Ele se sentiu atingido ele e o governo em Rio de Janeiro e pela ação do Ministério Público propôs uma das últimas reuniões prestes a ser submetida a votação fatória que se foi uma norma na qual se retirasse a nomeação do Procurador-Geral de Justiça com a participação da classe retornando ao sistema anterior da livre nomeação do chefe do justiça. É que é interessante fixar esses aspectos assim que são realmente despertaram uma reação àqueles pontos realmente relativos à condição que despertaram efetivamente uma reação como esse ponto da nomeação do Procurador-Geral Então ele procurou atingir essa missão da cabeça da sua chefia propôs essa alteração e foi aceita um documento perambular aí quando eu fui alertado pelo relator atual ministro Nelson Jovim porque nós tínhamos contato com o diário me alertou dessa proposição que eu tive que receber e vou submeter amanhã ao colégio de líderes que me ajudam estão me ajudando a ir ao país importante eu adianto meu contrário nós temos que poder que se movimentar para o diário de amanhã eu e uma comissão eu e uma comissão que estávamos em Brasil procuramos imediato as lideranças de cada partida participariam nessa reunião e conseguimos daí que eu digo a importância do trabalho das entidades fascistas porque alertados pela movimentação fascista os deputados vinham participar dessa reunião evidentemente sabendo da repercussão que teria nessa reunião acabaram por 19 participaram do 19 inclusive o líder do PDT que acabou refuando e voltou com sua própria proposta 19 votos 19 era 0 o Ministério que teve mantida naquela posição a sua posição atual de total minha independência então são fatores que se renova atualmente nós temos duas propostas de emenda constitucionais originárias às duas do Rio de Janeiro novamente e a motivação permanece mesmo a primeira encabeçada pelo deputado José Maurício do PDT do Rio de Janeiro que procura da mesma forma alterar a nomeação do Guadalho retirando da classe a sua participação e possibilitando a livre nomeação ao chefe executiva excluído inclusive a ideia da pista tributo é a ideia inclusive nº 59 o relator desta emenda no exercício político anterior era o deputado Maurício na JAR de São Paulo com o qual nós vimos ser de contato com os treinos e solicitamos para que ele não tivesse agilidade no curso da emenda porque nós auxiliaríamos de fato auxilhamos na competição do relatório que viesse atender os interesses da sociedade um indivíduo da sociedade mas ele preferiu até não movimentar por entender que não era o caso agora foi redistribuído esse ano o atual relator era o deputado Darcy Coelho de Goiânia ex-juiz federal ex-membro do Ministério Público Federal que conhece bem a matéria e nós já tivemos um bom contato que pretende oferecer um relatório que realmente dê os contornos à matéria que respeite os direitos da sociedade mas ele o colega tem referência a dois dois tentativos dependentes de reversão hoje desde a situação do Ministério que hoje desculpa uma delas seria o retorno a livre escolha e eu tenho outro outro outra proposta de emenda é da autoria do deputado Roberto Jefferson do Rio de Janeiro encabeçada publicada a proposta de emenda de 670 encabeçada pelo deputado Roberto Jefferson que introduz a responsabilidade pessoal do governo do exterior da iniciativa que é dentro propõe uma responsabilidade pessoal por dolo por culpa então esta tentativa também visa diminuir fragilizar a atuação não tem o código do processo civil não tem sentido de responsabilidade do próprio juiz responsável por dolo por culpa mas é uma responsabilidade mais direta mais direta e exclusiva ao membro do ministério do povo que seria desvalorizar a atuação do progresso mas já antes dele transmitir o cargo eu tive um contato com o deputado e ele disse que a tentativa foi no sentido de demonstrar uma contrariedade algumas ações do ministério do janeiro é é é é que a sociedade ainda principalmente quem detém o poder político não entende ainda bem o que o trabalho do ministério do recebe de uma forma quase que ofensiva dos respeitosos do seu poder político realmente é quem pode se opor ao poder político do ministério do povo e é salvado algum outro excesso eventualmente possa ter o poder sabemos também que essa foi muito rápida do ministério é natural que isso é que eu estou falando no início eu tinha feito isso é que isso já havia não se alertado que vem com esse movimento de refluxo as conquistas não se esperassem esse resultado mas todos eles mesmo esse estudo Roberto Jefferson tem algumas iniciativas no senado são contornáveis o que é necessário eu sempre tenho dito tenho certeza que a prova de estudo permanecerá com a mesma vigilância é que nós estejamos presente porque qualquer se não houver uma doação presente no Brasil e esse momento de transformação legislativa importante aí sim é possível que nós sejamos surpreendidos porque os motivos são sempre incompreensáveis quando você procura parlamentar começa é porque ele mesmo se sente constrangido e procura melhor se esclarecer sobre a ação e normalmente ele é impulsionado em relação de seus editorados do interior chefe do direito do interior prefeito do interior você vê uma oposição do governo e aí procura deliberado às vezes não se informa muito bem quer dar uma solução para o seu o seu planejamento é como é que foi mas quando você vai procurar e explica e esclarece a situação ele acaba percebendo que realmente o comportamento deve uma atitude dele ao contrário de ficar mal você consegue superar nós temos conseguido ser superado de querer de vamos conseguir e aí a instituição nacional é uma instituição que tem respeito não é prestígio junto com a vida pública então às vezes ele se não é uma autenticação nós somos a mesma turma de concurso e isso faz com o que eu lembro perfeitamente a tarde que merece uma carreira porque é mesmo e a pergunta é exatamente essa o que há em comum e o que há de diferente entre o luto do reclamo de março começa lá em março de 1977 o luto do reclamo de março do procurador hoje nesse ingresso dessas lutas institucionais o que há de comum em comum essas duas figuras o que há de diferente entre elas em comum há o mesmo apego a carreira a tal institucional a mesma vontade no que eu comecei eu obtivo o mesmo amor à instituição indiferente é a experiência agora muito mais experiente como a visão isso vivenciando as situações diversas institucionais o que você nota muito é que o produtor em geral na anterior observação que eu fiz está muito distanciado dessa visão institucional e daquela eu acho que isso é fundamental isso não sei se essa nova geração que eu não tenho acompanhado muito deixa eu só para introduzir nessa questão que você vai responder eu acho muito importante o Dr. Rui surgiu de longe eu quero concentrar mais um pouco nisso você hoje com a visão que você tem política instituição você acha que o nosso promotor hoje de base é o promotor substituto de entrança e até entrança intermediária no Paraná se for uma coisa no Paraná que é o que eu faço mais e é uma pessoa politizada institucionalmente e se ele não é deveria ser eu tenho a impressão deixe ele aqui retornando um pouco o que talvez eu não tenha muita condição de avaliar os atuais essa geração mais recente que é aquele distanciamento que essa minha atividade de Brasília acabou em termos de Brasil mas eu vejo que em nível geral o estereotipo aumentou e evoluiu evoluiu cresceu muito mesmo aqui no Paraná o quadro nesses últimos anos foi o crescimento foi grande o que eu no estético antigo mais anterior nós tínhamos aquilo que mais dificuldade isso talvez causasse e possibilitasse um apego maior mas eu acho uma observação que eu fiz que o produtor está muito preocupado por lá com o atendimento do povo aquela atividade digamos imediata do motor e serviço ele não estava muito ligado lá à instituição mas ele está copenetrado no seu dever aquela responsabilidade que não tem que o atendimento do povo e a gente sente e desculpa de certo modo se ele está indicado no tipo tem que ter feito aquele ideal e às vezes a gente faz perguntas sobre o aspecto institucional e está muito identificado mas eu acho que por isso porque nós a nossa geração entre os anteriores nós nos preocupávamos muito com o governo institucional público até porque nós buscávamos no Ministério Público o melhor desenho na própria Constituição agora essa nova geração já ingressou com esse perfil já concretizado então trabalhando mais na ação não na formação do Ministério Público mas eu tenho um ministro dos vários Ministérios Públicos que tem acompanhado a comissão dentro do Ministério Público do Paraná hoje ocupa um espaço de primeira linha deve sair uma pesquisa do INDESP do Congresso Nacional isso uma notícia que eu tive recente estava acompanhando em que o Ministério Público do Paraná deve sair a chica do primeiro de qualidade fazer avaliar o que quais são os de referência de avaliação os pesquisadores do INDESP eles pesquisam fizeram primeiro na magistratura depois eu estou fazendo um ministério que deu na frente eu acho que eu acho que eles pesquisam sabe a comunidade a atuação a capacidade de articulação política do Ministério Público não tem claramente o Ministério Público não pelas suas lideranças que já estão em contato com o governador com o deputado etc mas a classe ela existe é fraca quando há grandes temas de interesse da Esquisa grandes perigos como é que é a coisa se resolve mais em Brasília ou a classe no país consegue a articulação e pressionar para que os interesses da instituição sejam melhor quanto a isso acho que o Ministério Público também é articulado não tem dado demonstrações vocês têm encontrado esse apoio por exemplo da classe a classe tem por exemplo ela tem revendido o pedido vocês têm revendido é verdade a nossa possibilidade de articulação é grande até porque nós pela configuração política do nosso órgão nacional com a confederação então as associações participam de forma ativa então a nossa mobilização é muito muito eficiente determinadas ocasiões onde nós precisamos de um exemplo receio um exemplo completo previdência social que não é diretamente ligado a instituição mas é diretamente ligado ao interesse de todos que compõem a instituição nós precisávamos nos posicionar em relação ao relator que era do estado do Amazonas nossos colegas do Amazonas nos mobilizaram nos colocaram em contato com o relator e a partir daí nós assumimos em Brasília essa atuação se necessário de Amazonas ir à Brasília mas eles se agilizaram no local nós nos colocaram em contato com o relator o procurador-geral esquerdo na Brasília junto com o relator nos apresentaram todos nos colocaram em contato depois daí nós desenvolvemos o trabalho que como todos sabem foi feito diretamente junto ao relator com a participação do nosso colega Nel Kishner junto à relatoria e a minha própria que era mais diretamente do colega Nel Kishner Kishner que participou desta matéria e assim em cada matéria a capacidade de articulação mobilização mobilização do Ministério Público é muito grande o seu posto para segurar eu quero até fazer aqui uma justificar o não comparecimento dentro da associação que pertence a essa tradição porque hoje está em Brasília uma reunião da Confederação Nacional que você sabe bem o que ele quer estudar e quero também agora agradecer a sua referência fazer também mais um ser aquele que a sua participação agradecer primeiro a sua participação da confederação muito obrigado e quero também dizer da grande benefício da cooperação que tivemos na CONAM quando veio a presidência do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais e outra que eu ainda começando esse conselho já tivemos a reação de alguns estados de alguns procuradores gerais e tivemos na confederação na sua presença sua participação na claração muito firme e de um apoio político que foi decisivo para a nossa estruturação e construção doutor noel Nascimento nosso grande colega historiador vou passar a palavra para o nosso doutor Milton que é o Nascimento eu não pode fazer perguntas quero destacar como muito significante o seu relato está respondendo a primeira indagação do colega que deve ser destacada porque de fato a ação do Ministério Público dos promotores de justiça em todas as instâncias sociais sempre foi obstruída por segmentos reacionários da sociedade e nesta oportunidade é bom que destaque essa comissão que os membros do Ministério Público sempre tiveram que enfrentar a reação de políticos corruptos de transgressores da lei em todos os segmentos e sempre tiveram de enfrentar uma política contrária aos interesses do Ministério Público e também em Brasília como o senhor bem demonstrou os segmentos mais reacionários da sociedade segmentos antidemocráticos voltaram-se também outras conquistas do Ministério Público isso é bom que todos os membros do Ministério Público do presente e do futuro venham a saber porque é o Ministério Público uma instituição eminentemente democrática que em defesa da cidadania da cidadania plena da defesa da natureza ambiental e tudo que é contrário ao retrocesso político ao processo democrático da sociedade gostaria que o senhor relatasse como entrou na carreira do Ministério Público quais foram as suas alegrias as suas decepções qual foi a sua formação escolar acadêmica e esse relato seria muito interessante para o Ministério Público eu agradeço as suas palavras nem poderia esperar diferente de Nossa Excelência pelo seu perfil de homem voltado realmente para a instituição e sua formação acaba a beleza e o trato com os colegas agradeço a sua minha formação escolar o senhor se no colégio Santa Terezinha em Sertanópolis eu fiz o meu circuito primário no tempo curso primário hoje primeiro no grau o ginásio foi no ginásio estadual deve ser anual para o terceiro ano aí eu vim transferido para a Curitiba a terceira série você era natural você era filho do juiz ou do Sertanópolis? não na época meu pai divulgava o Sertanópolis não era juiz e aí vim vim para a Curitiba transferido para o Comércio Estadual do Rio Grande quando eu concluí o ginásio e o científico na época aí fiz a Universidade Federal do Maraná e ingressei no Estéreo Público e confesso eu vim a confissão eu estava fazendo concurso para a Universidade mas como naquela época que se existia dois anos para fazer o concurso para a Estadual eu não conhecia muito isso só de referência na faculdade mesmo a gente não tem oportunidade agora talvez mais o Ministério Público está largou seu espaço agora a atual geração já tem possibilidade de conhecer mais o Ministério Público e eu esperando a possibilidade para o concurso para a magistratura o Ministério Público aí abriu o concurso para o Ministério Público meu pai registrado me alertou me sentiu no Brasil e eu faço se você não sei você vê eu acho que você vai gostar eu meu pai sempre foi admirador do Ministério Público nessa comarca do Estado assim eu já quando comecei a me preparar para o Ministério Público eu estive na comarca que o pai era na magistratura em Açaí e tive para fazer uma estagiozinha como promotor que era vivo que era o Francisco que era artista e a partir dali já sabe uma semana que eu fiquei com ele convencendo o Ministério Público e a partir de Açaí Açaí uma semana mas aí já passei a ter contato com o Ministério Público através dele que era um triastro e a partir dali já não achei interessei pois tivemos sorte foi logo após a tua fama foi logo em seguida foi um ano e meio depois de formei em 74 final de 75 na federal e o concurso em 76 no começo de 75 provador da semana e o prego é o começo de 77 é pois já mas eu acho que assim que já no preparo para a cena realmente vai pegar e exercer realmente muita vontade a partir então do momento de vestir a beca com a flor com a pós eu já me conheço sabe eu me entendi totalmente o Ministério Público me interessei mais pelo concurso em que eu sou de cultura educação eu não tinha não sei eu não sei minha carreira as alegrias e tristeza agora vamos para as alegrias ou para a tristeza as alegrias a alegria a maior foi que eu merecei depois a participação na vida classista a participação agora a nível até de funcional parece que não tinha prazo nenhum mas eu eu tive um período em que eu me 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 a participação política pode ser também participação repetiva mas mesmo na funcional no período que eu estive no interior todo eu dei muito bem no seu março não tem problema não sempre com alegria mas eu estive em a região de Cornelia Procone no Dereço depois inicial em Matelândia Mandaguari depois intermediário a Tocací Xotobian crescer muito rápido eu já consegui logo uma remoção para Fucarano onde vinha conhecer mais de perto outro repito com o tempo que ficou Fucarano dois anos depois Paranaguá e que Paranaguá para Curitiba inicialmente eu mostrei definir que eu trouxe muita satisfação assim na assessoria do Dr. Rodrigo Bordeiro ele deu uma demonstração de confiança no trabalho que eu me convocou para a assessoria dessa municípia e justamente dos processos que ele cediu de sua responsabilidade essa é uma responsabilidade do meu eu consegui exercer pelo menos a contempo o segredo do meu ficou satisfeito com a produção de aquela época realmente foi uma grande desafio e consegui superar tristezas e alegria também depois na participação política evidente diversas as inscrições as conquistas acompanhando da Constituinte de 88 quando iniciei meu primeiro mandato da Associação foi na fase da Constituinte a partir daí eu passei acompanhando de perto esse processo de prazer são a alegria contida pela aprovação do mesmo do Brasil outras conquistas da lei que está alto a posição do Ministério do Brasil preservada da tristeza em relação à instituição da grande tristeza que eu lembro que eu conheço a frustração geral do Ministério foi uma lei que eu lembro da 40 de 81 na qual e hoje se reconhece que é a raiz de nossa atual instituição foi um grande avanço da economia daquilo de 88 40 de 80 mas a frustração foi com o Beto do Presidente o Beto na equiparação até as outras comissões ficavam no momento nesse sentido de sábado mas nesse evento foi com o Figueiredo foi do tempo do Ministro do Feitão de Abreu foi de último é isso também marquou a vida na instituição a frustração geral mesmo foi resgatado isso na apresentação de uma publicação da associação a respeito da promulgação da nossa atual lei complementar lei não é nem como é que eu vou entrar mas a lei que foi resgatado as instituições que eu ainda fiz referência no prefácio de uma publicação da instituição a esse fato que ele foi resgatado naquela recepção que a instituição não ressentiu recordo a essa deixa eu uma coisa no passado decente da instituição do Estado do Paraná houve um período um pouco todo o tempo foi o primeiro governador o ex-governador e nasceu também naquela época na década da instituição parte associativa quais são as suas impressões daquela época também foi um período mais ou menos confuso congolento é realmente nós atravessamos um período muito difícil mas concordo com tristeza porque foi superado nós atravessamos um período difícil e não foi de antes a vez que o Ministério era o alto visado no era a magistratura mas que nos atingia que também diretamente nos atingia mas como nós não tivemos uma posição que é um extremo vira uma greve uma greve branca nós conseguimos superar massa de forma que nós saímos daquele movimento e também servindo isso dizia para a classe das reuniões que se pretendia combinar o movimento paralisatório que o movimento pessoalmente não era morar mas dizia que se chegássemos na situação de queira que perguntar mas ele iria se levantar só que nós pretendíamos sair de cabeça abaixo não sabíamos ter consciência que quando entrasse o movimento seria nada de sócio dele sair felizmente nós conseguimos superar aquela situação que foi a demonstração do chefe do executivo que queria variar a magistratura e o que você vê se o ministério do imporso voluntário é ele é um milhão é um milhão um milhão a magistratura a magistratura a magistratura a magistratura reduzir o conhecimento do juízo de uma dançada a valor inferior a mil dólares é então nós nós conseguimos superar e me lembro que um fator determinante um fator determinante um fato determinante para que nós conseguissem sair daquele espaço foi numa entrevista que eu como presidente da associação estava participando até informalmente num jantar em homenagem ao doutor geral do ministro de janeiro tinha ido a Brasília para buscar uma solução no Supremo que era possibilidade para assistir os meus amigos de outra forma não respondiam e naquela oportunidade a minha parma da homenagem aos professores estilos que eu tinha um relacionamento bem estreito e me convidou para ir junto e eu estava preocupado o pessoal todo festejado com a classe parafisada há quase dois meses e sem solução e atrás de uma situação que essa nos atenderam e aí conversa agora estou em serviço apresentar o Florestan e o ministro que após o alternado tempo eu vou sentar para aparecer também no fortuna e aí quando eu pergunto como é que estava o ministro como é que está a situação aí eu tive oportunidade de colocar pertenço pertenço porque também eu tinha certa liberdade o terceiro procurador-geral da república eu tinha o contato com ele e aí nós levantamos várias possibilidades se ele possíveis dele para o Supremo para a Correia entre elas veio o mandato de segurança que passei em seguida para uma distância do Brasil e nós entramos aqui conseguimos um espaço que nos permitiu sair naquele episódio com a palavra o eminente procurador do evento para o indagação a sua conta de gestão do nosso apresado colega João eu acho que o doutor que a minha nossa profissão viveu uma quadra importantíssima da vida da instituição nesse tempo mais recente e eu acho que ninguém acumulou maior experiência na área institucional do que viveu como também ninguém apresentou o ministério público como quadro da instituição nacional mas eu conversei com o Brasil Camargo e eu estava lembrando o episódio que ocorreu já no início da adaptação do ministério do Paraná da reforma de reforma constitucional de 88 eu estava falando que o Paraná foi o estado pioneiro nessa adaptação da instituição a novo perfil que trazido pela constituição de 88 mas essa adaptação custou o sacrifício do procurador geral com a sua experiência com a sua vista com a experiência pessoal visão pessoal que teve de todo esse quadro eu gostaria que isso fosse destacado que trouxesse a sua contribuição de estabelecer a reformação que não seria o Paraná dos primeiros estados que se adaptou e que realmente isso aí foi levado até o sacrifício realmente na concretização das autonomias inseridas pela carta 88 nós procuramos até porque participar naquela elaboração nós procuramos trazer para o Paraná a 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 Foi a receptividade total do Jerônimo Maranhão, que era o Procurador-Geral, Justiça da República. E, em determinada situação, quando se tratava na união financeira da instituição, em trazer para o Ministério Público... Ele assumia isso na praça de flores, pagamento. Havia necessidade, realmente, dos governos estaduais, que não eram muito receptivos. Ainda há pouco tempo, o Ministério Público de Minas Gerais, que é um dos seus clientes, agora que está fazendo o seu acordo, o próprio Ministério Público de Palmeiras está há pouco tempo do senhor da Secretaria Financeira do governo. E o Ministério Público parece um pioneiro mesmo. E graças à experiência administrativa, pelo Procurador-Geral, ele sabia o que era o caso de uma... Mas... O problema surgiu também das dominações, o preenchimento de esquadra... Isso, isso, também. ...pornoções, recursos... Na parte financeira... Havia resistência na parte financeira. Havia resistência, porque aquilo era uma titularidade que o governo tinha que ver. É, perdeu aquilo. Ele entendia que era uma parcela de poder e era. E era. E era. Isso tudo, acabou. Agora, nem todos os ministérios possuíam quebrou. Agora, no Paraná, porque o que eu disse, o Procurador-Geral tinha muita experiência na nossa titular. E passou a exercer. Ter a vida. A habilidade, como todos sabem, era peculiar. Mas ele foi a exercer. E o governador, naquele dia, era o órgão? E realmente, o que aconteceu a... A substituição do Procurador-Geral, em relação a essa posição. O que custou é que ele tinha cruciência também. Ele custou o sacrifício. O cargo. O que custou é que o Procurador-Geral, o S2, não fez concebido. Ele deu os dias de... Olha, eu vou fazer. Posso perder o cargo. Mas eu vou fazer. E como o que tinha fazido, eu vou fazer. E determinou a lavratura dos atos, a transferência do financeiro, o fato do exterior. Sabendo que isso ia desagradar. E desagradou, desagradou. Tanto é que em seguida, né? Foi só que estive. Depois de descender. Desagradou o cargo de conceitual. Conceitual. O que é realmente uma coisa difícil, eu acho. Porque os outros estavam sempre escritivos do Estado. E a gente tem que ter que ter que ter um sistema grande. E ele tinha tomado uma certa posição. Era um rio grande. Mas, realmente, o pioneiro... Depois, com a eleição do Procurador-Geral, eu fui o primeiro também. Foi o primeiro Estado da eleição. É, foi o novo. Ah, é? Mas faltou muita coisa. Faltou se adaptar, inclusive, para o seu estatuto. Faltou... Isso aí nem vai bater inteiro, mas... Ainda tem um atrasado na própria estruturação disso. Normatizada, não. A norma, não. Mas, efetivamente, a estruturação que vai estar sendo... Mas, realmente, esse fato do Procurador-Geral, não interessa ser destacado. É. O Brasil está falando comigo agora, por tal, pela... A história de Deus faz uma geração, é uma coisa muito importante, mas nem pouco se fala. Ou seja, não se fala na intensidade da importância do Flamengo. Ou seja, nós tivemos uma lei orgânica em 2001, nacional, tivemos uma outra agora, mais recentemente, em 2005, né? Tivemos alterações na Constituição, agora, mas não tanto. Até hoje. O Paraná que avançou tanto, tantos terrenos, na sua legislação estadual, é um Estado, talvez seja o único do Brasil, que ainda trata uma lei de 61. Mas isso brinca, deve ter um outro paratelismo de um primeiro e tanta coisa, que tenha ficado uma retaguarda nessa questão, que é local, é doméstico. É, eu posso falar sobre isso, mas muito, porque é um período que eu estava com associação. Eu também tinha, pretendia, ótimo, conseguir a elaboração de uma lei estadual. Mas como a gente está participando da União Nacional das alterações, a gente sabia que viria, sabe? Então, a partir daí, o foco de União Nacional passou a ser o mais União Nacional. Que é, tendo a segurar o tempo da União Nacional, que é o preço do segurado. É um esforço que o Estado, naquele momento, desconcentraria até o nosso poder da atividade. Mas eu lembro que havia comissões, uma proposta, no tempo do José Alvaro, do Curador-Geral. O trabalho do... Várias tentativas. É, é mesmo. Os anteprojetos, aí, não é? É, não, eu vejo que agora é o momento. Mas ainda hoje, a novela não acabou. Não acabou? Não acabou. E por que não acabou? Vamos dizer, agora, até agora, nós já pegamos o gancho positivo aí, no momento, por que que estamos assim até hoje? Já, porque, reconhecedor de moedas, sabe? Os métodos políticos da nossa definição. É o que eu estava sentindo. Vamos dizer, no momento, eu estava, na época que eu vi a associação, minha preocupação também era, mas como eu comecei a me interessar a nível federal, e sentir que haveria uma alteração profunda a nível de Constituição, tem uma nova lei orgânica nacional, aí eu realmente desconcentrei daqui, entendendo que o mais produtivo seria... de dar, pelo menos, na parte nacional, que o cara tinha por lá. É, porque qualquer alteração... Mas ainda nós, mas dentro do tempo da sua gestão, ainda, do presidente da associação, que nós estamos aí. E eu não vejo, também eu estou, também, isso, participo, acho que todos nós temos a nossa parcela de custos, mas vamos fazer uma análise do porquê que está assim. Acho que está na gafeta. É uma... Existe uma má vontade do Poder Brasil, do Parque do Ministério Público, aí que estão... Será que existe? Não, existe. Nós temos até um deputado. É, agora eu vou poder aproveitar. Aparei que não fique muito tempo, não quero que ele se veja, prefeito, não existe. É, não existe. Assembleias sempre tivemos um relacionamento... É, hoje, por exemplo, o presidente da Assembleia, o deputado Alingô Cunha, sempre teve um carinho muito especial para o Ministério Público. Senegado, é conhecido. É, ele não... Nós todos sabemos disso. Ele foi sempre um promotor, que, aliás, até por uma gratidão, que ele diz, uma gratidão pessoal dele, ao Ministério Público. Por exemplo, ele se disse que foi perseguido, politicamente, e que encontrou no Ministério Público o começo do reconhecimento dos seus aspectos de justiça. Também sempre diz isso. Também tem essa gratidão. Uma hora, o presidente, talvez seja... Será que nós estamos querendo aprimorar demais a lei? Não é? O meia comissão sai, a comissão entra outra. Mas não valeu o trabalho sobre o texto. O texto está lá. É um texto que existe, foi de projeto. Está lá, está na semana. O que está? Mas já tiramos, já, uma vez. Acho que não. Faltou trabalho político. Eu não tenho alguém amanhã. Ou faltou trabalho político, faltou apoio político, faltou interesse da Assembleia, ou até... Eu não sei. Talvez até porque a gente quer viver. Acho que faltou comissão do Ministério Público. E vou conhecer. Também o que diz o que é 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 o que é. Tem a lei federal e que se interessa para a lei. E por que, como, novamente, está se projetando alterações internacionales... É, essas situações... É, essas situações... Sabe, essa situação... Sabe, acaba desanimando aqui. É. E nos ajudando a importância... Isso é bem. Agora nós encontramos uma solução que não tinha precisado. E é justamente a nossa preocupação, que às vezes nós tivemos uma luta constante. Com as possibilidades de retaliação ou de agressões no aspecto nacional, deslou-se a atenção para lá. E nós deixamos aqui. É isso aí. Nós estamos indo preocupados. Se perder lá, aí vamos perder isso aqui também. Então, nós temos que ter uma participação citrativa, nipro, nacional. Nossa atenção acaba sendo dirigida por... É, não há uma conquista aqui, né? Para ser... É, não há. A lei é organizada. As conquistas são lá. Vamos dizer assim, então, demoramos para fazer a lei mais perfeita também. Não, gente. Mas nos últimos 25 anos, essa que é a verdade, hoje se pode ver, né? Depois de 25 anos, 25 anos mais recentes, demonstraram a evolução legislativa no Estado. Isso foi um bruto da guerra. Portanto, eu acho que a gente talvez deva começar a conviver com esse fenômeno, né? Das possibilidades da operação legislativa, não que regula a construção, e tratar de resolver essa questão. Não, eu vejo que... O que ele me disse, de reforma, sempre foi a ver, possibilidade de ajuste, mas isso é outra história. É, mas eu acho que realmente essa amnista não... Deve vir para complementar as lacunas. Não poderá realmente trazer grandes... E como se deu a sua eleição para a presidência? Bom, vamos fazer uma nova... A eleição é uma coisa interessante. Nós falamos tanto e não sabemos... Foi o primeiro Paranaense, foi uma vitória para o Estado do Paranaense. Não sabemos como deixar registrado, como é que foi, se comeu em cálculo as mortas, para chegar lá. Porque eu sei que estava difícil. Obrigado. O Carias... O Carias invenciou bastante essa participação em nível nacional, e acredito que a nível de associação foi o comportamento de quem abriu as portas. Nós tivemos, a nível do deputado geral, uma participação muito grande, e o maior do incésimo, também, como o músico, mas a nível classista, associação, a primeira participação efetiva, com destaque na nível nacional, foi o Dr. Carias, o presidente da associação. A Líder já plantou os primeiros passos para que o Paranaense, que assumiram a posição dessa. Na sequência dele, ele permaneceu... Infelizmente, permaneceu na presidência, sendo... o conselho consultivo da... Dirigir a Assembleia Geral, já marcou a posição do Paraná. Na sequência, o sucedido, foi numa composição em que... eu havia meio sido lançado por alguns estados, eu aproximei muito da região nordeste, norte e nordeste, que eram os pequenos. Eu me aproximei. Gostou? E numa... Mas como o ativão de São Paulo, né? O Tiauí voltando, a mesma força do Estado de São Paulo. É, daí foi isso que a força da federação... E... eu entendendo que... quem deveria permanecer era o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo, Acabei apoiando o varal, que era o pessoal de São Paulo. Ele acabou sendo... inclusive. depois, na eleição seguinte, havia uma pré-candidatura lançada, que seria a minha, né? E a outra, no Rio Grande, buscava, no Rio do Sul, buscava, por exemplo, historicamente, já há muitos anos. E o Voltaire, atual governador-geral, que era um candidato para o Rio Grande. e o candidato de... o primeiro pré-candidato. Aí nós, no 98T, para fazer uma composição. Às vésperas, uma reunião que houve em Maceió, em Maceió, uma conversa, tipo, tem aqui, pré-movemento, e ele, essa candidatura, eu acabei entendendo que seria muito mais produtivo para a instituição, para a confederação, quanto a oposição, evitando-se o eventual rádio que já seja registrado. Aí eu acabei ocupando a primeira vice-presidência do Voltaire. e fiquei mais ou menos com alguns tempos de tivêntios para a próxima. Aí na próxima, eu fui eleito, eu fui eleito, nós estávamos enfrentando aquele movimento grevista e eu comentava com a atenção totalmente montada do programa de fazer um trabalho em praça, contado com alguns apoios, ficaram firmes. e eu acabei chegando na véspera da eleição foi em Aracaju, fazendo um reconhecimento do quadro, percebi que daria para eu manter a candidatura. E aí abriu até a candidatura, disputamos de voto a voto. e acabamos superando 15, 13, disputou com 15. Já naquela época. 15 já não. Isso da Bahia. Ah, é? Então ele também já estava lá. Entramos. Então foi lá. E como é que você entrou na vida do ritmo de sonar aqui ou para? O ritmo de todos os dias. realmente eu não fazia política social. É um grupo de colegas dos quais se fazia o governador-geral Dom, o senhor Luiz, o senhor Cléia, nós, e o Lineu, nós buscávamos uma participação mais ativa na vida classista. E optamos por lançar uma candidatura como o então presidente Antônio Paz resolveu se candidatar à reeleição, nós optamos por lançar uma candidatura dessa geração renovada. 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 E dentre integrantes desse grupo eu acabei sendo o exclusivo para os aqui e aí nós fomos ampliando, lembro que o Roberto Pompeu acabou aderindo ao nosso movimento e trouxe uma parcela significativa na geração significativa para o interno desse movimento. Primeiro visto. Primeiro visto. Fizemos uma conclusão com o Carlos Paixins que estava na nossa geração no segundo visto. a partir daí nós fomos ampliando o trabalho e fizemos uma campanha assim realmente de quase que pessoa a pessoa corremos estar no tempo e realmente a classe entendeu a nossa mensagem é muito bem a tira e a a e E o Osmar ganhou a capital do Vasco, ele ganhou o Vasco, depois o Vasco se contou no interior. Na sua experiência pessoal, politicamente, o Paraná hoje, qual é o eleitorado mais difícil de trabalhar, politicamente, da capital 1? Sempre é uma coisa. E por quê? Porque são os mais velhos, porque já tem, enfim, eu estou acompanhando também um pouco de perto, até pela amizade que tenho com o pessoal de São Paulo, a eleição da Associação de São Paulo. Até estive, no interior lá, no pito, no atual presidente, trazendo uma exposição, estive, mas aí como já, uma exposição mais institucional mesmo. Mas não deixei de eslumbrar o quadro estacional. E a complicação é na capital. É, 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 é. É, 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 é. Na sua carreira, sabe? Eles gastariam-lhe, eles gastariam-lhe, eles gastariam-lhe, os mais experientes. É, isso é uma rivalidade da turma, entre iguais, sempre a gente diz. Doutor Milton, qual e como deve ser a participação paranaense ainda no plano nacional? Não, eu acredito que deve ter as perspectivas melhor do que nós... E como estamos agora? Tem a visão atual? Não, acho que tem. Tem a visão atual? Não, acho que tem. Tem a visão. Não, acho que tem. É, eu acredito que... Espaço aberto. O Ministerio do Paraná é muito respeitado, não só pela participação, mas pela própria participação institucional, que é um paz, um espaço... Eu acredito que a participação é decisiva. E aí digamos assim, como a participação, hoje, nosso colega... Hoje, já o Paraná, com essa posição, contado com a Talvez o primeiro Ministério do Brasil, ele pode. Mas antes não dava quase nem para pensar, principalmente quando ele laçou de Minas Gerais e São Paulo. Que ele ficava batendo o poder de um para o outro. É, foi com leite. São Paulo e Rio Grande. De vez em quando ele entrava no Rio Grande do Sul, mas que não se elegeu com o Límpio. O Límpio, né? É, não conseguiu. Nunca conseguiu. A história do desprezo. Você ia sair de Minas para São Paulo e São Paulo para Minas. O café com leite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, contando com a tua experiência, a tua visão, tão alta, desde lá de Brasília e todo esse convívio em termos de colapso, o futuro do Ministério do Público, todos esses poderes que foram conferidos no Ministério do Público da Constituição, toda essa soma de poderes e que ensejou reações a toda hora, simuladas ou dissimuladas, e qual é o futuro do Ministério do Público? Realmente, essa estrutura vai se manter, essa perspectiva aqui e tudo isso se mantém? E no começo, você falou aí, só falando lá dentro do Público, em refluxo. É, porque ele é refluxo, mas não chegou a explicar a história do refluxo, né? Acho que eu venho a calhar com essa pergunta. É, que visão também, você pode proporcionar com a tua experiência para essa geração, e para nós e para essa geração, as perspectivas que se anunciam com relação ao Ministério do Público, projetado no Público? Vai se manter toda essa estrutura? Eu acredito, sinceramente, que vai se manter com dificuldade. Por isso que eu tive essa fase, e mais um tempo, acabando essa pista, essa onda de vídeo também não é, se entendeu, porque uma emenda de gestão teria que ser algo mais difícil de se obter, mas atualmente tem mais de 300 propósitos de emenda de gestão, é uma revisão mesmo, mas o Ministério do Público está preparado, para superar essa fase de mudança, essa fase de revisão, de tomada de novas posições, mas o Ministério do Público está preparado, quer dizer, nós temos mais riscos de retrocesso, um ao outro, aí que seja mais objetivo, é, talvez algumas áreas precisem de uma adaptação, nós até já estávamos trabalhando com isso, e aí, se for o caso, deverá ser uma maneira de discussão, financeira, essas coisas? Não, não é nada financeira, a gente não é nada financeira, a gente não é uma área que está ajudando, se algum desgaste é maior, e talvez mais por falta de uma regulamentação, uma regulamentação, uma melhor regulamentação, ele é ruim. A regulamentação, o uso, o Ministério do Público está preparado para usar essa opção? a sua, a sua, genericamente, está, não é? Mas tem efeito de combate? Não tem, não tem, mas, como você vê, agora, um ou outro combate, é isso, não é? Mas que pode ser ajustado, não é regulamentação, não é possível, não é possível. responsabilizar, principalmente, não é possível, não é nada disso, o que precisa é ter, dentro da própria instituição, talvez um controle maior, elas não perderam, não a instituição perderam o seu poder, mas dependendo da disciplina, dependendo da causa, da matéria, por exemplo, da viabilidade, viabilidade chique a cargo do Procurador-Geral, não seja, o poder não deixar totalmente aberta a responsabilidade para o... iniciativa da iniciativa, individual. Individual, até pela inexperiência pela falta de vivência institucional, às vezes pode o governo é uma situação que traga algum sabor. E a maioria das questões que são colocadas em relação, realmente existe um com o outro, muito pouco, como é que é isso? E isso é uma pessoa pessoal. E isso é uma pessoa pessoal. É realmente o pessoal inesperado. Então eu não tenho receio de fazer isso. Eu tento aqui em várias conversas que a gente conhece o Ministro da Justiça, às vezes é um político e às vezes é um da turma, que tem colocado essa situação, que é necessário fazer uma regulamentação da iniciativa. E essa atuação do plano policial, o controle externo, isso aí é viável, é que isso subsista. Vai acabar ficando com o outro lado. Mas não é um plano ideal. Não devia chegar a cada dia. Não, isso aí é sempre uma situação mal formada. Porque o controle externo, a competência para a sua regulamentação, ele está... E já houve quem tem feito o plano. E quem que se movê nisso. É, quer dizer, e vai ser muito difícil começar a regulamentação. Uma pergunta assim, já que já esteve uma iniciativa até de se apurar a responsabilidade do Ministério Público, do portólogo, do grupo, houve algum exagero, alguma manifestação, de algum membro do Ministério Público, ou do Ministério Público, de algum Estado, nesse aspecto, para que isso pudesse ter essa iniciativa? Existe algum episódio? Não, episódio marcante não. Pequenos episódios que são relatados aqui e ali. O promotor que sorvita, o interior, sabe, esse gênero, alguma coisa. Sabe, algumas coisas assim, sem a maior importância. é que analisar, a gente parece, como é que pode, e a gente sustenta o seguinte, isso é, a falha pessoal do, e que pode ser corrigido. Eu tive na maestros, eu tive na presidência, e o coro, eu me seguro fora, eu me fiz, eu me fiz, abuso, é, e a gente se sete, e a gente se suiza até mais, porque tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais poder, mas você não pode, você não pode penalizar isso, que hoje em dia se estenda, cada vez que vai conversar, pode penalizar toda uma instituição que está fazendo trabalho, né, meritório, elogiado, nova cidadania, com a fala de um promotor, e que, se dá uma consequência na hora, ela é corrigida na sequência. Se a ação é malvosa, é malvologada, não vai ter sucesso. é verdade, que traz um desamor momentâneo, principalmente, o político, é por isso que, o pessoal reclama mais, porque traz, às vezes, um desgaste político. O que, um pouco atrás, a questão da iniciativa da sociedade pública, que foi uma questão da iniciativa, da justiça, a iniciativa, que está mais precisando, de onde é que surgiu isso? Qual é o problema que a ação civilista pública já é a proposta do dia social, de alguma forma, que sugere isso? Justamente, como havia dito, em algumas comarcas, pequenas até, de vários estados, alguns membros do Ministério Público, iniciando na função, e sentindo aquele poder, da ação civil pública, sentindo o entusiasmo, e oferecer algumas ações, aqui e ali, sabe, vai estar, então começa a colocar. E aí, um deputado fala com o outro, ah, mas não seria mais lógico que houvesse uma irresignação com relação a decisões proferidas, não com relação a ação proposta? Porque o realmente que atrapalha o administrador, se é que atrapalha, é a decisão. Não, mas é o que eu acabei de falar. A decisão, até, acaba descorrendo, se a ação é uma aposta. Mas é que o fato político para o administrador, é que a exploração da questão, quando, olha, e isso é uma coisa que é certa, quando a ação é precipitada, normalmente, o outro gosta do publicidade. É daquilo que gosta do publicidade. Sabe? Aqui, quando ele se precipitou, quando ele se precipitou, que ele gosta do publicidade. É que apareceu. isso. Isso faz parte mais da pessoa. moleque. mas, o que eu tinha dito, isso é uma torre, você é verdade, você conhece, os exemplos do que eu começo a citar aqui, ali, a questão do agosto, a questão do agosto, não pode, não é, isso é já uma mudança, de moral, iniciativa, do agosto, isso é uma mudança, não pode, a questão do agosto, não pode, 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 não está bom, não está bom o que que se encarnou nesse sentido? eu te agradeço essa pergunta eu tinha esquecido de fazer a menção nós na área criminal que é a área por excelência histórica do Ministério Público nós entendemos já há algum tempo que estava na hora de nós também privilegiarmos porque senão acabaríamos perdendo nossa exclusividade nessa área que é onde é a área nós temos exclusividade naquela quadra anterior na quadra anterior era natural também eu sustentei na operação era natural que naquele período pós-constituinte nossa maior força nossa maior força de vontade e atenção fosse dirigida para essas áreas novas de forma como isso precisava ser ocupado até porque nossa situação é sempre concorrente com outras quantidades mas também foi chegado o momento que não poderíamos descurar da área criminal por isso e em vista de termos em andamento no o Congresso no Ministério do Ministério do Justiça tinha havia em 92 93 uma comissão nomeada para a elaboração da reforma do Código do Processo Federal mas não havia participação nem o mesmo do Ministério então nós fizemos sugestões e caminhamos no Ministério que foi desconhecido então nós adotamos uma outra estratégia quando no Congresso Nacional anterior de Manaus nós optamos é importante parar optamos por dar exclusividade ao Congresso à área criminal até porque havia recentemente sido alterado o Ministério da Justiça e o ministro que assumiu Alexandre de Perá nos abriu as portas porque levou o membro do Ministério Federal para acessar nós tínhamos porta aberta o assunto voltamos todo o Congresso Nacional anterior foi para para a área criminal para dar uma resposta nessa área que para nós é fundamental elaboramos diversas questões foram discutidas no Congresso nós levamos o ministro na abertura do Congresso ele se comprometeu a receber as sugestões e bom em seguida nós encaminhamos essas sugestões ao ministro que as acolheu quase que integralmente por isso a reforma do processo ao Penópol foi feita em vários projetos encaminhados do Congresso Nacional foi muito positivo no ano do Ministério Inclusive com a referência à disposição de motivos da participação da Confederação Nacional do Ministério Público mas deve termos disposição de motivos como é que está bom dos vários projetos alguns já chegaram a sua final outros estão na termitação mas o principal era mais caro era tratado de queda oficial de uma possibilidade que nós estávamos buscando junto a um relator do ministro de Bahia melhorar ainda mais buscar uma atuação do Ministério do Público nessa do arquétrico direto da polícia que estava consagrado nos projetos e uma fase preliminar de ligar o promotor chamaria as partes isso já por sugestão do ministro da LMA também conversado foi atropelado e foi lá judicializado se trata então aí acabou sendo retirado vai ser reestrutado mas agora uma posição do Ministério de Justiça muito mais confortável hoje nós temos quatro ou cinco promotores da LMA com isso já precedido no Correio do Sul hoje já é diferente do Ministério do Ministério do Ministério do Instituto eu acredito que de lá virá a confeixo a depois retirado só vai ganhar perfeição a adaptação além do plano especial eu quero uma outra pergunta agora que eu estou registrando uma pergunta que é uma consequência muito natural da sua vida tem sido marcada na verdade eu estou procuradoria sem excluir eu fui muito na área civil e agora assumi na área final é evidente eu vou participar ajudar todos os movimentos que houver politicamente não posso afastar até porque não conseguiria isso você está atuando atuando com procurador com procurador integralmente fazer planos novos planos e novos planos ficam para a mercado não dependendo das circunstâncias eu acho que a gente não pode nessa matéria ter um objetivo fechado terminado são circunstâncias tem que aliar tem uma participação muito difícil tem que se aliar acho que tem que se aliar no interesse não só do nosso pessoal também da inscrição eventualmente nesse dia já fez a chapa para a associação do ministério vai concorrer ao geral corrigidor corrigidor não a noite corrigidor é a função não te atrai é a função não me atrai tanto é com a experiência que para a gente mais experiente direto é interessante é um cara tem que pegar na mão o promotor ensinar como é que faz aqui trabalho didático trabalho de majestéria sabe que não existe mais isso ministério muito preparado só a liderança democrática deve ser favorável a eleição do procurador aliás aliás se hoje me dá oportunidade para fazer mais uma revelação o parágrafo único do artigo que está prevista a participação de toda a classe da eleição foi o que ocorreu minha mas o meu ouro preto o pessoal de são paulo onde a eleição era sempre trabalhado queria incluir eu aproveitei a oportunidade fez um trabalho fiz a sugestão mas nós temos acurado aqui que nossas entrevistas com os mais velhos eu acho que perdeu esse texto eles estão achando que eu tenho conversado com muita gente em todo o Brasil realmente hoje já existe muita gente que me ajudou naquela oportunidade mas eu acho que podia ser para o colégio mas eu sempre tenho dito que isso é uma prática democracia não é da prática ocorrem realmente às vezes situações pelo preguizado nós estamos acostumados com isso e como é que no Paraná nós estamos fazendo o passo na primeira na primeira na segunda na segunda tivemos um problema sério mas hoje parece que é clássico já está essa última foi tranquila não mais fácil não é só uma classe é considerada como é acho que gostaria do corpo não pode deveria eu acredito mas isso apanhando se aprende vendo os exemplos negativos anteriores natural que se aperfeiçoa esse sistema é o sistema democrático supõe aperfeiçoamento só que com a classe você estabelece você estabelece uma maior participação e dando fazendo com que o procurador obrigatoriamente venha a chegar mais na sua casa e não seja mais o procurador descompromissado porque aí ele fica o colégio meio distante às vezes dos anseios do promotor que está ali no interior e isso briga mais o procurador é olhar agora o argumento eu acho que a democracia é igual mas faz com que o procurador seja um homem mais compromissado com a o cargo não é político o que exige certa qualidade política para competir aqueles que gostam desse tipo de trabalho mas aqueles que realmente não tem dificuldade com o argumento que não vão para a rua não vão visitar o mar acha que ele deve deve aguardar a decisão de escolha e quem não tem essa disposição de espírito para fazer conferências palestras e discursos tem gente que não é não fala por isso e se tem dificuldade e outros são mais falantes mais comunicativos esse argumento que realmente é democrática tanto pela colégia quanto pela classe e isso foi o que eu nessa reunião eu encerrei tanto é democrático no colégio quanto pela classe só que no colégio é um acordinho pela classe é um cordão é um acordo com muito mais então vamos ter uma decisão de maior número os procuradores já estão valorizados hoje não se acredita mais que o condito é preciso valorizar também os pequenos estão nas primeiras não é dela não precisa dá mais de uma classe como você diz eu sempre não dizia lá eu prefiro errar com a maioria é que nem meus alunos tinha um aluno meu que gostava de fazer sem moral professor eu quero fazer moral e você eu sei você não é eu quero ver você no processo na escrita na prova não é o papel 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 faz uma prova tem que achar eu acho que tem que ser um problema tem que haver um esse questionamento continua dentro da instituição eu vejo aí as manifestações de um lado e de outro eu não vejo como retorce é mas isso é o dever que seja democrático já que se parte do princípio de que realmente é uma solução democrática tanto de uma forma como de outra é uma questão só de também pode-se dizer que o procurador que não tenha assim essa predisposição não tenha o talento não queira essa participação correr conversar com o produtor às vezes ele falta também às vezes é um homem que teria um projeto de administração mas está demonstrando às vezes que com essa palco que tem dificuldade você vai cruzando com essa dificuldade é por sinal você fala que alguma coisa está faltando eu acho que o outro é dificuldade eu acho que o outro é facilidade aqueles que realmente têm facilidade são voltados e tem aqueles que não têm essa precisa ter mais dificuldade todos nós descobrimos de uma forma ou de outra só que agora nós estabelecemos um debate e deixamos de fazer o que é isso é o que é isso é o que é isso é o que é isso doutor marco antônio eu vejo no seu semblante está com aquela pergunta dispara dispara mas uma delas e é uma questão muito polêmica recentemente do Ministério Público Nacional como um só nome é a questão já um pouco séria da gratificação eleitoral que foi até por iniciativa aqui o nosso continuador de inserção dessa ideia e que realmente valorizar o trabalho do computador nessa área como já algo equivalente para a magistrada mas o fato é que não obstante isso algumas coisas que eu digo com e outras coisas a questão é polêmica vou perguntar para alguém suspeito mas qual é a sua impressão sobre essa questão uma grande crítica é essa que o valor na maior parte do tempo eleitoral não tem atividade dedicação efetiva e ganha uma remuneração circunstancial os críticos da ideia eu tenho dito que realmente essa questão eleitoral foi uma das questões que eu mais me prevenho com o presidente da associação do Paraná e depois com o presidente da Conant eu disse nesse auditório aqui mesmo há anos atrás que a respeito da questão eleitoral indagado que foi uma reunião que eu lembro que nesse auditório que eu não era favorável a essa identicação eleitoral pessoalmente eu entendia e entendo ainda que o promotor deve ser bem valorizado bem remunerado mas para exercer toda a função do promotor que é o tempo total eu não vejo como sabe como ideal essa gratificação por áreas porque pela gratificação pela área eleitoral não pela área trabalhista que até hoje não existe mais pela área civil pela área de família eu vejo que a situação do promotor deve ser integral o juizado dispensável deve ser integral agora como existia essa ratificação isso eu não sei para o magistrado eu entendo que eu não tenho nenhuma diferença eu não sei o geratório que sempre contei pela paridade da determinação queria ser o maior o maior lutador a concordação como de fato conclui conseguimos por sugestão nossa na confederação incluir no texto na última fase do senado a efetiva ação do pagamento depois junto pela justiça eleitoral seguidamente atuado no sentido liberado estandero agora tenho essa posição acredito que é uma situação que traz alguma desigualdade até dentro do interno interno dentro da própria carreira mas vejo que ela deve ser tratada e solucionada em conjunto com a magistratura de alguém que é melhor hoje hoje a situação realmente ele trata sobre ele que é pronto mas efetiva mesmo como tem nada esse povo traz benefícios pelo menos quanto a parcela da nossa carreira nossa viticada eu continuo o que puder ajudando e vigilando também com os contatos que a gente tem para que ela permaneça para que ela permaneça e se parecendo que entendo também como viável seria o resto da matéria mas em conjunto como nós estamos e se admitem é um tratamento desigual adenor para o mistério isso é uma questão fechada para mim que não aceitamos esse tipo de tratamento já estamos quase no final da fita e para manter assim sempre viva a saga dos cavalinhos uma palavra o nosso apresado colega já estamos quase no fim da fita vamos ver uma que seja o fim que era eu estava interessado só nesses aspectos dessa experiência que o colega acumulou durante o setembro a respeito do mistério e essas transformações são recentes e me podem trazer um testemunho mais atual de todas essas transformações direto do que o setembro pode trazer essa experiência e dizer olha, aconteceu isso acho que nós estamos num processo de adaptação ainda que inclusive enfrentamos a diversidade da tentativa de isso voltar atrás de retorno mas eu pergunto então nós fixamos o ponto de que a escolha do procurador geral tem sido um dos pontos visados também estabelecer responsabilidade direta do promotor pela sua atuação nas determinadas ações também é outro dos objetivos no sentido de restringir ou submeter o ministério com a atuação do ministério com o plano a restrições mas eu pergunto assim no plano financeiro e no plano administrativo também não existe por exemplo havia questão de dinheiro no pagamento dessa emancipação dessa autonomia financeira do ministério não tenha havido restrições inclusive para se fixar os valores dos vencimentos que estabeleciam os valores e padrões dos níveis de vencimento da faça não existe também uma agregação desse plano não existe essa matéria financeira sempre existe porque os vários estados da federação que a gente assistiu todo dia pela imprensa a maioria está quebrada só de São Paulo tem dificuldades financeiras enormes vamos dizer o estado de Lagoas Lagoas Mato Grosso então a Lagoas o procurador ganha mais que nós o procurador da Lagoas como esteve aqui na casa do Tocarias ele ganhava 15 mil reais ele tinha uma pensada de vantagens a incorporar ainda tem algumas deformações como é essas deformações que acabam empurrando como a dificuldade financeira todo é geral é natural que procure tentar restringir matéria de vencimento mas eu acho que esse plano de vencimento deve ser equacionado de forma geral nessa reforma administrativa que aí sim existe uma proposta que preocupa bastante o sentido de possibilitar aos estados fixe um teto diferente do teto nacional porque a fixação do teto nacional eu vejo como uma dívida de sanidade no sistema e hoje já existe isso mas é que como está enorme essa reforma administrativa pretende deixar claro o teto nacional é o teto do vencimento do ministro supremo inicialmente se pensava no vencimento do presidente da república mas numa conversa até que nós tivemos com o relator da reforma administrativa deputado Moreira Franco nós bem no início dos trabalhos ele foi nos nós fomos apresentados a ele e o deputado Eulio Ribeiro que era o relator da previdência que nos apresentou para que nós pudéssemos dar uma contribuição também falando do nosso trabalho na previdência nessa conversa eu já alertei e vi a confinidade a definição do teto do vencimento do presidente da república como teto nacional para diversas carreiras e o vencimento do presidente da república é simbólico poderia até politicamente o presidente da república trabalhar com isso porque eu tinha a história aqui do Região aquela experiência de ter trabalhado com o Região e aí não sei se por isso e por outras pessoas também devem ter lamentado o relator optou para fixar no teto o do ministro supremo e sim carne vitalícia só depende viva então poderia ser mais realista mas a tensação do teto pela reforma administrativa então ficaria um teto único teto do ministro supremo que não seria vencido se é subsídio o nosso é a possibilidade disso disso que não tinha ainda aberto o nome agora a gente tem a gestão mesmo magistratura ou o pessoal que continua gestionando tomara que você consiga a possibilidade de fixar tantos diferentes em cada estado a norma fixa no teto geral mas há uma possibilidade de cada estado fixa abaixo não será igual dos estados do santo pode contar é mas isso aí é isso aí isso aí isso aí traz porque sabe que nos estados de ditatorzinho ou qualquer aí pode pôr uma é outros critérios é a nível nacional é mais difícil porque os ministros supremos tem todo um poder uma retaguarda que confere a insegurança isso também vale para uma estrutura vai ver o que é o que é aproveitando essa a ao seu tempo são seis anos de associação do ministério público não me lembro que por exemplo o governador lixa que nós colocamos o título de sócio independente ou a coisa a sua tempo ligando assim aos governos qual foi o governador é que essa resposta não serve para um futuro trabalho que estamos fazendo governadores que auxiliaram quer dizer que foram simpados a atuação do ministério público ou que de alguma forma entenderam as reivindicações do ministério público com exceção do reivindicações todos os outros governadores tiveram vai ter e o que fizeram vamos dizer Álvaro Dias pegou na sua gestão pegou final do governo lixa e depois desculpe depois o Álvaro Dias com os atrapalhos que houveram mas realmente ele participou da fase da conquista das autonomias adivindas da Constituição ele apesar de ter tido essa alguma indisposição é teve alguma dificuldade é depois tentativa de fixação de limites na Assembleia mas na sequência acabou sendo excelente foi ele quem indicou a lei para eleição do governador Geraldo foi a primeira lei do para escolha para escolha para o geral para regulamentar alguns estados o Rio de Janeiro e o Rio Grande escolhiam mas de forma não através de uma lei não de corrente dessa nova modalidade do inserido na Constituição mas para a sua gestão aquela ameaça de reputão foi aquele período de adaptação ali com uma nova antes do Álvaro foi dois governadores mas ali a decência destacada o saldo de balcô ele o final do governo o final do só o que pegou o final do governo foi o de toda março então não pegou mais então foi só o governo Álvaro díaz teve um início difícil mas depois com a vinda principalmente do doutor Chimim para a Secretaria Geral que era secretário do governo dele tinha um trânsito maior e com a participação da Assembleia do deputado de Valclú conseguimos contornar aquela situação difícil e passamos depois um período de do anemão segunda metade de Valclú tinha a primeira metade foi difícil de ajustar porque era o novo perfil do Ministério do Nós estamos aqui nos últimos minutos dessa fita e foi uma gravação uma conversa muito interessante está aí registrado no nosso memorial as suas palavras e foi tão interessante que foi talvez a participação a entrevista com o maior agulho político institucional que tiveram e não podia ser porque é homem do ramo então deixamos sempre na última palavra para o próprio entrevistado que queira dizer alguma coisa principalmente alguma coisa que não foi perguntada e queira falar sobre algum aspecto que talvez passou desapercebido de qualquer que às vezes nós fazemos um pouco esse lado que não dizer outro eu gostaria realmente de agradecer esta oportunidade que me foi oferecido pela comissão tão bem conduzida pela vossa silêncio pelos membros aqui presentes doutor Noel figura um pouquinho um outro especial de Marcos Antônio Teixeira meu colega de concurso de início da minha política acabou sendo revelado esta oportunidade doutor bem-vindo é Pucarana que eu tenho especial admiração conheço da cidade onde ficou tida sua cidade de origem e orgulho de ter exercido o Ministério Público naquela comarca e sabemos que lá em Apucarana o pessoal guarda muito essa ligação com a comarca da Apucarana tanto que tradicionalmente se comemora com a presença dos integrantes de Carlinhos do sistema eu acho lembra bem disso então por várias ocasiões estivemos reunidos naquela comarca comemorando a vida forense naquela comarca gostaria então agradecendo a minha lição dizer que para mim foi uma felicidade ter exercido tido a oportunidade que a classe me inferiu de exercer posições que possibilitaram que eu participasse de alguma forma da vida política da situação e durante esse tempo que exerci esses cargos procurei fazer com a maior responsabilidade possível porque eu sabia que eu estava exercendo não uma vontade somente uma vontade que eu tinha responsabilidade com quem doutor levou aquele contato acredito que tenha podido transmitir uma visão geral desta situação e agradeço muito bem muito obrigado da tchau 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 Legenda Adriana Zanotto